Fala, Fernão! De tudo? Fernão tá bimbo! Eu tô levando o Fernão pra casa! E eu tô tranquilo! Você vê, o cara tá me levando de seis pés pra casa! Não é de quatro não, de quatro pés! Ele tá ruim, velho! Agora de seis pés pra casa é pés! É difícil, velho! O filho vai pra não ser roubado com esse escuro aqui! Eu tô levando ele pra casa! Você vê, em frente eu correr aqui! Em frente eu correr perto da polícia! E depois que passou eu vou de quatro pés! Eu sou um parceiro bom de bebê! Que eu levo o cara pra casa! Comigo é o negócio! Eu tomo o conhaque! Comigo é o negócio é whisky de boa! Pra mim não tem parada mole não! Olha o ferro aí! Olha o ferro aí! Olha o ferro aí! Olha o ferro aí! Olha o ferro em mim! Olha o maldado do cara! Pelo amor de Deus! Olha a mulher de quatro! Vambora! Vambora!